Bom, videozinho aí do trilho já instalado Também eu coloquei uma chapa de alumínio embaixo Porque como o painel é mole, aí dá uma sustentação Então, aí você consegue colocar mais dispositivos aqui Coloquei esse aqui Então, de mais pra frente eu coloco o suporte de rádio Vai ficar aqui, que é um comprido que tem aqui Conta aí, como é que ficou Instalado Mas bom que eu não preciso fazer encher de furação Colocar aquelas ventosas E aqui é bem rígido, tá vendo? Home out ele é bem rígido Com diferença dos chinesinhos, é que fica tudo mole Então, um videozinho rápido só pra mostrar aqui, ó Como é que ficou Tá vendo? Ele ficou maior aqui porque não é original Pra esse tipo de trilho, é o que fiz esse aqui O original ele dá certinho aqui dentro Tem, acho que uma polegada e meia Mas depois eu mando tornear aqui e pinto Fica legalzinho O outro eu já vou fazer certinho também Então, tá aí, ó Um videozinho rápido só pra mostrar E aí, ó Tá aí Tá aí Tá aí Obrigado.